Fala galera, pois bem, beleza velho? Tô precisando de mais foco na hora de jogar ou no dia a dia? Se sentindo cansado, com pouca atenção? Eu não estou suportando mais Então você precisa conhecer os produtos da Roxpacuri Um energy drink voltado pra quem joga Que te dá mais atenção, foco, reflexos Deixando você mais preparado na hora de jogar É um excelente produto que eu bebo com frequência em live Por ser deveras gostoso também E que muitos prós usam pra melhorar o desempenho Tem de limão, pinha colada, tubetes, uva, gumi béria É uma cacetada de outros sabores e produtos E claro, usando o cupom ETI Você ainda consegue 15% de desconto na hora da compra E ajuda esse ovo bonito que tá falando Valeu, seu cheiroso Então checa o link na descrição, bacuri Eu até mutei vocês O cabo do controle bateu no som Caralho, os caras tudo igual, véi Nossa, eu gostei do do Aquário ali, ó O do Aquário foi contra Controle o quê? Do PS5, então? É, do PS5? Por quê? É, meu controle é do PS5 É, mas o Aquário tem PS5 também Olha lá, olha lá Eu queria essa reação, então Eu queria essa reação Ai, mas eu tenho o controle do PS5 Cala essa boca, véi Você viu, Matheus? Meu controle é do PS5, Matheus Vai tomar no cu, véi Ah, não adiantou de nada essa merda Ai, foi bom, Matheus Ah, eu fiz boas, Matheus Ah, eu já não vou ficar, né? Merda! Não, não, eu tive que amar uma peça E você botou o quadrado e eu não Você passou por um Tomar no rabo, velho Se eu tivesse colocado na ponta, mano Nossa, o Heitor ainda empatou comigo Ah, o quê? Por que eu não fiquei em segundo? A gente não tem segundo, churras Não teve segundo, cara Cala a boca O jogo sempre foi assim, velho Cala a boca Por que você tá tão indignado, velho? Calma Que raiva Matheus tentando Eu vou bater nele, velho Mentira que eu não consigo Mas se eu conseguisse, ele ia ver só Então a galinha que tava chocando pão de queijo A galinha chocando pão de queijo foi show, velho Galinha chocando pão de queijo Dela, pensava que era ovos dela E ela tava chocando Ai, apertei, botou errado Ah, olha isso, cara Olha o estado da minha torre, tá ligado? Olha o que vocês fizeram com a minha estrutura Eu acho que eu acabei ajudando em vez de atrapalhar, tá ligado? Que isso, cara? Virou um cachorro Não, alguém tá mordaçado ali, tá ligado? Caralho, devia estar muito bom pelo gemido, tu não? É uns brinquedos novos que eu falei pra ela comprar Mano, olha a minha torre, velho Olha a minha torre Beleza, Duvão Pô, cagado, foda-se Mais? Aí, girou meu quadrado, tá ligado? Aí, eu matei vocês com a minha torre Ah, mano, que mundo é esse que a gente vive, velho? Ah, não, não, não Não Ai, mano, não Alô, 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 alô Isso! Ah, não Meu, alô, 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 alô Sou eu, hein, sou eu Não Sou eu Pô Não roubam muito, peitor Alô,Alma sim Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô O Matheus não dá porra, prende se tirar e fez um L Ele aleatório e me dá um artwork eu tenho que falar mais baixo hoje eu tô gritando demais eu também tô gritando eu vi a galinha do nada ela tá muito achando que o aquário tá discutindo com ela ele grita do quarto e ela grita no galinheiro nossa que cagada que eu fiz meu Deus o Heitor ganha concreto o jogo caralho para de chorar acho justo pelo amor de Deus jogo meu Deus se você cagou meu amigo eu não quero nem saber o que que eu fiz eu botei um piano psicodélico aqui que você não tá ligado aí lascou velho meu já caiu velho nossa senhora o jogo realmente tá ajudando outro jogador nossa sua torre tá tão boa ai tá de brincadeira velho nossa gente como vocês tão concentrado eu mutei de novo abro em silêncio olha isso ai que ai eu fiz cagada velho não fala nasceu será que vai cair essa porra aqui mano ah mano na moral eu tô aqui por tudo ou nada velho puta merda eu coloquei no lugar errado ah não 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 eu fiz cagada eu fiz cagada nossa Deus é bom protege os bons ah mano a torre é muito ruim faz tempo eu perdi duas ah caguei então vou arriscar botar lá na ponta que vai cair foda se não der certo com o teu mano é óbvio que vai dar certo isso é muito ruim pra errar só esse churras mesmo mano esse cara tem um beijo ótimo e boa vai um negócio aqui outro ali estrutura é o caralho ninguém liga pra estrutura isso é só coisa de perdedor igual Matheus e o Zaza vai cair tudo de uma vez 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 tá malangando aqui velho preciso jogar alguma coisa para a esquerda mas não tá funcionando ela tá ficando mais pra direita pelo amor de Deus jogo jogo não como é que isso aqui não tá em pé velho olha isso mano mano como é que isso aconteceu alguém explica só explica pra mim o que diabos eu também queria entender tá ligado eu podia falar que eu vou jogar na lentidão esse aqui pra me concentrar mas a realidade é que os caras ganham por peça então é porque aqui todo mundo é muito pro player né então não tem jeito foi isso o tempo que dava pra jogar lento aqui Matheus eu vi o Churras eu vi o Churras perder um confronto pra uma flecha tá ligado que a flecha do Sobro ela tem três tempos né tipo ela vai ela vai tipo detectar detectar e detectar ela detectou a primeira vez e ele tentou acertar tentou acertar errou tentou acertar errou tentou acertar errou e acabou pegou a peça eu coloquei uma peça em cima ele foi lá pegou a peça debaixo e jogou as três fora e jogou as três fora e jogou as três fora e você já ganha o Churras vai entrar em desespero já entrei já para Jorge deu pra dar uma segurada aqui eu não vou ganhar do Heitor por conta das peças porque ele vai conseguir fazer mais peças do que eu mas eu consegui me estruturar pelo menos tá ligado ai meu Deus do céu consegui me vai Heitor vai cair vai cair vai cair olha caindo ai Heitor tem que cair vai tem que cair não 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 fico olhando para todos os outros cara que raiva mano ai esse jogo aqui trollou hein mano vou ter que fazer um negócio aqui assim ó ó não tem muito pra onde fugir ahn 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 só por esse entretenimento ai eu acho que eu tinha que ficar com a receita de hoje pelo menos dos bits ta ligado a sua boca meu Deus Matheus quase derrubou tudo ai olha a torre do Matheus ele ainda ficou na minha frente véi vai se fuder ahn ahn ele derrubou uma ai ganhei uhuuu primeira vitória ó Aquário sai daqui volta lá pro final conserte esse ônibus o Aquário quando ele ta danificado fisicamente ele joga melhor véi que porra é essa é por isso que ele quer jogar ta ligado cara mó batman com preparo tu eita essa é a corrida ahn Heitor 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 fala com a gente Heitor 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 então vai Heitor Heitor não pode assim Heitor Heitor vou começar a te chamar de nanismo fala com a gente Heitor 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 ahn ahn fiquei ultimo ahn caralho eu tinha mudado mano que saco tá bom Heitor bruxa bruxa eu tinha mudado sem querer desculpa agora gente concentra que não vou concentrar pau no cu do Heitor mano se fosse outro modo daria mas acabou o que eu tô falando acabei de falar velho é que eu nem tinha montado onde estava a boca dele antes não dá pra falar com o pau na boca pro quê? иком calma velho ó que mentira eu tinha um mesmo tanto de peça que o Matheus ah não faz eu já ganhei igs vô Meu Deus! O que? O que? O que? O que? O que?